Oi meninas e meninos que me acompanham aqui no canal, quero desejar a vocês um bom dia, porque quando esse vídeo for ser publicado, aí vai ser ainda meio dia mais ou menos, então bom dia ainda para vocês. E hoje estou indo à Campione d'Itália, vou fazer uma maquiagem na vida minha e vou filmar fazendo essa maquiagem para vocês, porque eu sempre faço vídeo eu me maquiando, né? E hoje eu vou fazer um vídeo maquiando uma outra pessoa e vou mostrar a vocês, né? Porque cada pele, cada rosto é um sistema diferente, né? Eu sempre tenho alguma coisa de interessante para mostrar. E para vocês absorverem também, né? E é isso, o vídeo de hoje vai ser isso, essa maquiagem com minha amiga, tá bom? E daqui a pouco a gente chega lá para fazer essa maquiagem. Então, até daqui a pouco! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto